O Gabinete de Informática da Águas Coimbra presta todo o suporte tecnológico ao negócio da empresa, dispondo não ao próprio, em grande parte, do seu portfólio. Para além deste conhecimento adquirido, estabeleceu parcerias com integradores e fabricantes das mais prestigiadas marcas do mercado TI, o que permite dar resposta a todas as solicitações decorrentes do funcionamento da empresa. O âmbito de funcionamento do GII assenta sobre quatro áreas fundamentais, infraestrutura física, infraestrutura lógica, telecomunicações, e apoio aos utilizadores, distribuídas por inúmeros espaços físicos da cidade de Coimbra, abarcando todo o universo de funcionários da empresa. Estamos a encetar uma renovação tecnológica nas infraestruturas física e lógica com o intuito de melhorar a resiliência, a versatilidade, a rapidez e a redundância dos sistemas, tentando minimizar o downtime e melhorando a disponibilidade dos serviços prestados. Contamos também reduzir o volume de pedidos de helpdesk, o que nos irá permitir concentrar energias na otimização global dos sistemas implementados. O Gabinete de Informática tem plena noção da importância das novas tecnologias no dia a dia das empresas. Por isso, estamos sempre atentos aos mais recentes desenvolvimentos nesta área e tentamos incorporá-los e adaptá-los à nossa empresa de modo a consigamos prestar um melhor serviço aos nossos clientes. O Gabinete de Informática tem plena noção da importância das novas tecnologias 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 Obrigado.